Salve galera, suave! Aqui que falou Gabriel, tô com mais um vídeo sobre uma série chamada Plantas vs Zumbis, sim, e eu tô aqui com o Eduardo Inácio E aí galera, beleza? Aqui é o Du E eu vou deixar dois links na descrição, talvez três aí, que é do Altar e a Memória Né gente? O nome vai ser... Gaga Foda 5, 6, 7 440 Pronto, bora começar gente Já deixa o like aí É, já deixa só o like, pra o segundo episódio sair mais rápido E eu gente, eu vou fazer de tudo pra essa série continuar Faz de tudo aí Essa série vai ser top Essa série vai ser top Eu tenho duas... Eu vou deixar o próximo episódio que eu tinha feito aí, na descrição Tá gente? Gente, eu já zerei esse jogo por isso... Essa mensagem no zap, ninguém pode ver meu zap Mentira, pode sim, porque eu já postei no meu canal, eu já postei no número do ano Tchau, gente, eu vou deixar o link aqui na descrição... Eu vou deixar o link já... Não vou deixar o seguinte, eu vou deixar o link só... Eu tenho dois cachorros, mas um cachorro tá com um cachorro Eu vou deixar três links na descrição do vídeo Nos três vídeos que eu vou mostrar Beleza? Neste level Muita coisa que eu vou mostrar Vai abrir dois, tá aí? Eu já conheço muito de... Deixa eu já ser esse jogo, tá gente? Eu já conheço muito de... Eu já jogo esse jogo muito Eu já conheço muito de... 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 Outro canal Eu já conheço muito de... Eu já conheço muito de... Eu já conheço muito de... É isso daí! Ah não, não é! Gabriel, sabe? Acho que tem que escrever um vídeo do canal. Mas eu não lembro. Ó, tem vídeo de 84, tem vídeo de 4. Deixa eu ver se tá aqui de 4. Tem bastante vídeo. Não é meu. Eu tenho pra mim. Escreve aí! Vai ali. Escreve aí. Solar Velho do Arthur. Não é o melhor? Escreve aqui, ó. Escreve Solar Velho do Arthur. Aqui, ó. Esse fenômeno. Tá? Posso sentar aí pra mim ver? Tá. Só ficar vendo que engraçado. Eu fiquei com uma raiva porque eu já não tava me gravando. Ele ficou gravando o celular do Arthur Velho. Porque eu não lembro mais. E... Olha, tem um... Como baixar mapas de Minecraft IP. E skins tudo do celular. E... Eu ajudei o motor de pessoas. Olha você! Olha você! A gente vai fazer mais um vídeo do Gabi. Não! 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 Mata nós! Mata nós! Mata nós! Mata nós! Mata nós! Não! Mata nós! Mata nós! E vocês são um inscrito E dois inscritos E um like Nesse negócio engraçado Né? Não sei porque ninguém gostou É engraçado É engraçado É engraçado É engraçado E aí gente, eu tô rindo aqui do vídeo aqui do meu canal Oito e cinquenta O celular velho do mal aqui Eu vou ficar vendo como eu sou rir pra pega Eu vou ficar vendo como eu sou rir pra pega Pra fazer o que? Teima Manda ele se inscrever no Gabriel Santos Eu vou me inscrever aqui no Gabriel Santos É engraçado É engraçado É engraçado É engraçado É engraçado E dá um milhão de cacos 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 Quanto? Olha aqui Olha aqui Olha aqui quanto sol vai cair Bom, quando deu 12 minutos de cacos 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 Olha aqui Pronto Olha no vento do canal Olha gente, sou ostentação aqui nesse jogo Ninguém ganha dinheiro Olha, deixa o like aí pra ajudar o canal Ostentação Olha aqui que bonito A minha também é Deu 12 minutos É pra dar 13? A pá Como das Quarenta Quarenta e nove Eu vou Já vou sair Aí Falou Gente O vídeo vai ficar pra que Espero que vocês tenham gostado Deixa o like Falou Tchau Vamos lá.